O cemitério, gente. O cemitério. Jovita Eloy, exemplacíssimo. Jovita Eloy, Opeis, Emero, Teca Digital, BNBR, História de Paquetá, 2014. Gente, isso aqui... Olha o cemitério, gente. Aqui o cemitério é lindo. Olha ali por fora. Olha os lápides. Olha. Vou entrar um pouquinho. Eu adorava ir pra cá, pro cemitério. Ficaria sentado aqui pensando na vida. Realmente continua muito mal jogado. Não sei se ali é uma igreja. Tá aberto. Deve ser a capela. Olha. Realmente tá precisando tanto de cuidado. Olha aí. Eu não vou ter nem cima não, porque aqui tá quase que eu caio agora. Tá muito irregular o piso. Eu posso levar tombo, porque eu tô ruim, tô sem a muleta. Tô sem a minha bengalinha. Eu caio. E por incrível que pareça, aqui você pode visitar as lápides. Porque lá no Rio de Janeiro não tá dando pra fazer isso, não. Aqui já tem uma que acabou tudo, ó. Ali vieram os recentes aqui. Aeronauta. Augusto Severo acidentou-se em Paris, em 12 de maio de 1902. O Pax, seu balão dirigível, explodiu a mais de 400 metros de altura. Ele foi sepultado no São João Batista, com honras de herói. A família residira em Paquetá. Os filhos Sérgio e Mário foram batizados na ilha. E Severo, que era deputado, presidiu o clube Paquetá, em 1896. Paquetáenses reformaram o jazigo da sua família, Maria Amélia, em 2013, ó. Esse homem é Augusto Severo, defesa do cinema, né? Todo em mármore. Maria Amélia de Albuquerque, nasceu em... Deixa eu ver aqui, gente. Tem um cheiro de podre aqui. Nasceu em... Não sei o que, 6 de janeiro de 1864. Casou-se dia 2 de maio. Faleceu 20 de outubro de 1806. E aqui tem outro. Augusto Severo. Ah, ele foi trazido pra cá, viu? Foi sepultado lá e foi trazido pra cá. Augusto Severo. Seus filhos Augusto Otávio e Berta Sérgio também. Família rica, né? Muito rica. Ai, gente, esse cemitério tem tanta história. É, meu... Aqui não dá pra ler. Aqui botaram uma flor recente. Eu tô achando que esse cheiro de podre é até daqui. Deixa eu ver se dá pra ler. Não dá pra ler, não. Ah, porque teve visita dia 2 de novembro, né? Dia dos finados. Aí vieram aqui e deixaram flores. A família, né? Aí você vê que tá novinho. Esse aqui não tem nome, não. Esse aqui também não tem. Não tem, não. Tá um cheiro de podre aqui. Saudade de esposa e filho. Acho que a José Coelho esteve. Bássico bonito. Todo no mármore preto. As ruas tão muito ruins aqui pra cantar. Muito. Aí tem aqui a lápide, ó. Eu sei que tem gente importante enterrada aqui. Ó. Aqui tem uma grande. Quadra 2. Olha como é que tá o chão. Pra andar aqui, tem que ter o maior cuidado. Eu amo esse sintético. Acho ele muito bonito. Ai, quase que eu fui de novo. Quase que eu caio. Ali, ó. Olha. Deixa eu ver se eu consigo ler. Aumentar aqui pra ler. Luiz Gustavo Novaissá. Saudades de seus pais e irmãos. Ele era novo. Foi em 2002. Bonito. Foto dele ali. Maria. Anunciação Macedo. José Almeida Macedo. Canto dos passarinhos aqui. Tá lindo, lindo, lindo. Que é a outra entrada do portão. Aqui botaram ladrilhos. Ih, aqui tem gente pra caramba. Doutora Lourdes. Tem gente aberta aí. Meu Deus. Olha que lindo, gente. Aí, aqui tem um banquinho pra você sentar. Olha que casa linda. Olha que lindo. Lá tá a praia, ó. Olha no final. Queria subir aqui pra ver de quem é. Esse aqui tem um emblema, ó. Olha. Dizem que é muito mal assombrado isso aqui. Isso aí é verdade. Fala isso. Deixa minha bolsa aqui. Ai, ai. Olha, gente bonita, gente. Ai, gente. Pessoas vestidas de nobres. Essa senhora aqui tá com a roupa linda. Não dá pra ver. Acho que é das dores. Não dá pra ver. Apagou. Galo cantando. Ali tem outro. Mas como é que a pessoa vai pra ali? Pela beirinha aqui, ó. É perigoso. Eu gosto de ver os nomes. Maurício Gomes do Amaral. Ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. Saudade de seus pais, irmãos, amigos e família Andrade. Ai, que tristeza. Aqui é. Jolá Ferreira de Souza. Em 2007, ó. Maria Rosa Costa de Almeida. Minha bolsa tá ali. Deixada por enquanto. Aniceto. Francisco Ramos. Saudade dos familiares. É. Estranho. Isso aqui tá tomando cuidado. Essa aqui. Maria. Não sei o que. De Carvalho. Maria Anuncia. Santo Macedo. José Almeida de Macedo. Essa família Macedo é... Família Novaes e Sá. Importante. Aqui na cidade. Aquele menino que eu falei em 2002, ó. Novo. Bonito. Ai, gente. A única coisa que nós temos certeza da morte. Tem como, né? Ali tem um fechadinho. Eu quase caí ali. Botei o dedo na câmera. Eu tô sem amuleta. Pra subir de escada é uma luta. É meio difícil pra mim. Subir e descer. Ó, essa rua aqui. Jazirgo. Perpétuo da família Souza Pessoa. Érica Pessoa. Não sei o que. Marques. Essa aqui parece que é de criança. Essa aqui é... Cristiana Santaveiríssimo. Deve ser da família do escritor, hein, gente? Ó, Portugal, ó. Ih, gente. Portugal. Deixa eu ler aqui. Cristiana. Cristina. Dos Santos Veríssimo, Portugal. Francisco Veríssimo. Tudo da família Veríssimo. Olha ali em cima. Tô sozinha aqui. Sozinha não, né? Você sabe que a gente nunca tá sozinha no cemitério. Sempre. Espíritos ao nosso redor. Botaram agora esses dias. Juan Carlos Azevedo. Azevedo. Foi em 2011. Bonito também. Oh, Jesus. É uma tristeza, sabe, gente? É morrendo que se nasce para a vida eterna. Escreto aqui. E esse aqui, ó. Isso tá fechado aqui. Jazico Perpétuo da família. Fracarola Neves. Fracarola Neves. Olha aqui a visão de cima, ó. Eu vou pra cá. Não vou pra lá, não. Não tô sentindo de Deus, hein, ué. Eu, hein. Tô nociosa. Quero ir pra cá. Gente, eu não lembrava mais dele. Eu andava tanto aqui dentro. A mente da gente vai fugindo, né? Aqui não dá pra ver, não. Jazico Perpétuo de Julieta do Nascimento. E o tempo tá nublado? Jazico Perpétuo de Círio César Menino, esquadra 2, sepultura 40. Gente, tem um negócio lá em cima mexendo tanto ali, ó. Tá vendo? Tá repreendido em nome de Jesus, gente. Misericórdia. Como assim aquilo tá se mexendo daquele jeito? Pode ver que não tem nada mexendo, gente. Olha lá. Deixa eu ver se vocês vêm. Ó. Olha. Olha isso. Tá repreendido em nome de Deus. Olha. Olha. Olha, já foi quietinho, ó. Eu, hein. Então não sei, Rosa. Bom. Não tem medo, não. Eu vou... Muito íngreme aqui pra subir, pra tudo. Eu gosto de ver os túmulos. Aqui tem cemitério dos passarinhos. Não sei se é aqui. Eu acho que é aqui também. Isso aqui. Botaram a foto. Tem aqui sempre. Quando as pessoas cuidam, a gente percebe logo. Senhor bonito. Mário Lobo, filho. Ih, tiveram aqui. As velas aí, ó. José Henrique Santos. Leonel de Lima. Joseva de Lima Duval. É, gente. Vou terminando meu passeio. Já vou terminar. Eu não vou por aí, não. Porque o chão daqui tá muito ruim, ó. Muito. Isso aqui foi tudo trabalhando na pedra. Descanse em paz, né, gente? Essas pessoas que aqui estão. Deve ter paz pra alma delas. Né? Vou andar só nessa última rua aí. Depois vou embora. Acho que já andei aqui. Já andei nessa. Andei dali de baixo. Ai, que lua bonita. Tô sentindo choviscar. Ai, ai, ai. Aqui, então, termina aqui, gente. Vou descer a escadinha aqui. Tá começando a chover. E aí, o cemitério de Paquetá. A coisa mais linda que os pássaros vêm cantar aqui. Eu acho que é aí dentro do cemitério de passarinho. E aí, o cemitério de passarinho. Aqui é o quê? Aqui é o cemitério da ilha de Paquetá. Legal. E aí, o cemitério de... Tá fedendo, tá cheirando a podre aqui, gente. Acho que aqui que é o cemitério de passarinho. É. Aqui é o cemitério dos passarinhos, gente. Olha que coisa linda. Olha. Tem mesinha. Tá melhor do que o de adultos. Ó. Cemitério dos passarinhos. Olha que lugar lindo. Tá legal, tá vendo? Aqui. Cemitério dos passarinhos. Aí, aqui tem um passarinho. Diz que é o único e primeiro e único cemitério dos passarinhos. Olha aí. Os banquinhos. Ali é um painel poético. Tem mais pra lá, tá? Deve ter uma... Casas, moradores, né? Então, é isso. Cemitério dos passarinhos de Paquetá com cemitério de Paquetá. Cemitério dos passarinhos de Paquetá. Cemitério dos passarinhos de Paquetá com cemitério 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 de Paquetá com cem Gente, olha essas casinhas Lindo, 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 lindo Tá começando a chover Ih, tá vendendo isso aqui, ó Casinha Esse pedaço aqui é bonito, gente Olha as casinhas bonitas Aí tá vendendo Olha que casinha amarelinha linda Branco com azul Vou ter que pegar meu guarda-chuva Chuvendo Chuvendo Que estilo lindo E aqui tem uma pracinha Olha que cantinho gostoso Casinhas Olha que Ali já tá o mar, ó Eu botei aquele pedacinho É a parte dos Pés da casa amarelinha Bom Depois eu mostro Outro pedaço pra vocês, tá Vou terminando por aqui E aí E aí Obrigado.